E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Na verdade, eu não tô bem, não. Então, eu vou falar logo a verdade aqui. A verdade é o seguinte, eu tô desde as 5 horas da tarde pra gravar esse vídeo aqui, os cachorros não param de latir, e agora são 10 horas da noite. Só agora que eu tô conseguindo gravar. Mas fora isso aí, eu tô muito bem. Gente, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou tentar responder algumas perguntas que chegam pra mim no inbox lá do Instagram. Se você não me segue no Instagram, tá aqui embaixo, arroba Ronaldo Nenei, coloca lá, me segue lá, me manda mensagem por lá, que é muito mais fácil de eu conseguir me comunicar com vocês, hein. Quais são essas perguntas? É assim, ó, Ronaldo, LED ou flash? Ou os dois? Qual que é melhor? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Bom, vamos lá, eu tenho os dois, já utilizei os dois durante algum tempo, e eu posso falar aí pra vocês qual que é o melhor na parte de fotografia. Na parte de vídeo, eu acho que o flash não tem nada a ver, né? Não vai fazer o quê? Vai piscar a sua imagem? Então, eu quero deixar bem claro, vou falar somente sobre fotografia, porque pode aparecer alguém aí no comentário falando assim, é, mas eu faço vídeo. Tá bom, então você compra um LED, você compra a luz contínua. Mas antes de eu entrar nesse assunto, não se esquece de se inscrever no canal, um botãozinho aqui embaixo, você se inscreve no canal, deixa aquele joinha se você gostar no vídeo, e também se você chegar até o final do vídeo e gostar, compartilha, ajuda nós, compartilha, manda no grupo do Zap, manda lá nos grupos lá, fala assim, ó, esse cara besta falando merda aí na internet, mas de vez em quando ele acerta algumas coisas. Manda lá no grupo do Zap. A primeira coisa que eu quero abordar aqui com vocês, que eu fiz na minha listinha aqui, ó, minha listinha aqui, ó, papelzinho aqui, ó, a la vernalhão, a primeira coisa que eu quero abordar com vocês é o valor. Então, deixa eu começar com o LED. Esse LED da Yongnuo que eu tenho é o YN600 Air, é um baita LED, baita LED, um LED muito forte, ele tem controle de intensidade, que inclusive eu quebrei, tá? Desculpa, Yongnu, desculpa a galera da Banggood que me deu, eu quebrei isso aqui, é, bom, não vem ao caso também, mas eu quebrei, tá? Então, quer dizer, esse LED aqui, o meu, só tá ligando no máximo, porque eu quebrei essa rodinha aqui, tive que colocar um V8 aqui, um carburador, um negocinho, arrumei, e agora ele só funciona no máximo. Então, infelizmente, a parte de intensidade que era um negócio bem legal, eu perdi. Mas, esse LED aqui, é um LED caro, custa por volta de 800 a 1.200 reais. Esse é o valor dele. Já o Speedlight, custa aí por volta, um Speedlight completo, tá? Um que tem HSS, TTL, completão, custa por volta de 400 a 1.000, 1.300, 2, 3.000 reais, dependendo da marca que você for pegar, tá bom? Mas pegando esses de 400, de 500 aí, você já consegue fazer muita coisa boa, inclusive eu comecei com esses aí, tá? Deixa eu até mostrar ele aqui pra vocês, se eu acho, olha aqui, peraí, vem aqui, isso, vem com o pai, aqui ó, esse aqui foi meu primeiro flash, ele é TTL, mas não é High Speed Sync, funciona até hoje, vocês veem aí eu utilizando ele, ele só tá com esse negócio aqui, porque infelizmente meu irmão deixou cair, quebrou a tampinha, então ele tem que ficar com isso aqui, mas tá funcionando perfeitamente, meu Yongnuzinho, que é o 468-2, tá funcionando perfeitamente. Então, quando a gente coloca aqui, cadê minha caneta? Vamos colocar já, vamos grifar aqui ó, cadê? Esqueci, a caneta vai ser meu dedo aqui ó, então já vamos grifar, em termos de valores, eu acho que o flash compensa muito mais, tá bom? Espero que você veja esse vídeo inteiro, porque no final tem um recado muito legal. Em termos de valores, o flash compensa mais, porque ele é mais barato, e os LEDs de alta qualidade, que nem esse daqui, não tô falando daquele LED vagabundo, aquele LEDzinho, tô falando LED de... que nem esse daqui, daqui a pouco eu vou mostrar as coisas aqui. Então, check para o flash, é mais barato, é mais barato, nós gostamos de coisa mais barata. Agora vamos ver em termos de versatilidade. Versatilidade, o LED, esses LEDs são bem versáteis também, porque ele pode colocar a bateria e levar para a rua. Então, ele é versátil, você consegue fazer dentro do estúdio e na rua também. Já o flash, meu, você faz até na lua, bicho, qualquer lugar que você levar o flash fica legal. De super ensolarado, coisa que esse daqui já não vai conseguir suprir, você vai precisar de um LED maior, um LED mais potente, e quando a gente começa a falar de LEDs mais potentes, maiores, o valor vai triplicando. Aí chega um momento que já não vale tanto a pena assim. Então, em relação a isso, o flash, ele é mais versátil. Por ele ser mais poderoso, ele é mais versátil. Comparando agora, tô pensando que comparando, você consegue levar ele na rua, você faz high speed sync. Então, em qualquer ambiente para o flash, ele domina. Vamos fazer mais um check aqui para o flash. Não, Zé, aqui, flash, em relação a versatilidade, os dois são bons, mas o flash ganha. Agora, vamos falar de potência. Já dei um spoiler, um pequeno spoilerzinho da potência, mas, vamos lá. Esse LED da Yongnu aqui, ele é potente. Ele não é um ledzinho fraco, não. Inclusive, todos os vídeos que eu venho gravando, eu venho gravando com ele. Inclusive, foi por isso que eu peguei, para fazer isso aí. A foto do último vídeo, da bicicreta, da bicicreta eu fiz com ele, ele estava no octabox gigantão lá. Ele é relativamente potente, só que não tem comparação com o flash. Flash é, mano, você não tem noção, o flash é muito potente. Muito potente. Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só para você ver como o flash vai além. O flash, você pode igualar ele a um led assim, você regula a luz dele para ele ficar parecido com o que eu consigo fazer com esse led, só que ele vai além, ele te dá mil e umas possibilidades que eu vou mostrar agora para você. Vou montar um pequeno setup aqui, só para você ver isso. Galera, é o seguinte, agora eu desliguei todas as luzes contínuas aqui, só para a gente ver realmente a luz desse led, e eu vou fotografar esse cartãozinho aqui, está vendo? Esse cartãozinho aqui. Vou pegar 5D com a 100 milímetros. Eu vou fazer um enquadramento aqui, essa luz deve estar mais, deixa eu só dar uma ajeitadinha nela aqui, deixar ela mais ou menos assim. Ela deve estar mais ou menos, sei lá, 60, 70 centímetros de distância daqui. Até peguei o meu fotômetro, para eu fazer uma fotometria exata. Eu vou fazer o que o fotômetro mandar aqui, para vocês verem que não é brincadeira, que eu não estou enganando vocês. Esse fotômetro é muito legal, ele tem essa função aqui, de você apontar aqui, o negócio fica muito louco aqui. Não sei o nome dessa função aí, mas com certeza alguém vai colocar no comentário aí. Então eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou colocar velocidade de 125, porque eu vou fazer essa foto segurando na mão. Então eu estou com uma 100 milímetros, eu vou colocar uma velocidade de 125, deveria até ser um pouquinho mais, mas eu vou conseguir fazer em 125. ISO 100. Isso vai ser o nosso padrão aqui, para vocês conseguirem ter um meio de comparação. Então agora eu vou apontar aqui, para onde eu vou fotografar, vou apertar, e o fotômetro vai me dar o diafragma que eu tenho que usar. Só que aqui, mesmo ele sendo super poderoso, com essa velocidade e com esse ISO 100, e velocidade de 125, ele me dá um diafragma de 1.0. Então eu não tenho lente de 1.0, se você estiver aí, parabéns, mas eu não tenho. Então eu vou ter que mudar a velocidade, não vou ter que fazer, provavelmente essa foto vai ser tremida. Então eu vou baixar aqui para a velocidade de 60, ele me deu o diafragma de 1.4, essa lente é 2.8, então eu vou ter que chegar até 2.8 no mínimo. Beleza, coloquei em 2.8 aqui, deixa eu fazer de novo aqui, só para confirmar. Beleza, 2.8 ele me deu a velocidade de 1 barra 15. Então você está vendo, gente, aqui já começam as diferenças, por mais poderoso que esse lindo e incrível LED seja, eu ainda preciso de mais luz. Mas tudo bem, já consigo fazer a foto, eu vou colocar aqui minha câmera em 2.8, vamos ver se esse fotômetro está realmente preciso aqui, eu vou colocar em 2.8, velocidade de 1 sobre 15, ISO 100. mas Ronaldo, por que você não aumentou o ISO e tal? Porque eu quero justamente mostrar a diferença para você, você vai ver que o flash vai me dar uma margem gigantesca, sem eu precisar alterar nada além da carga dele. Então vamos lá, vou fazer uma foto aqui bem simples, está pegando aqui, tentando focar no verde aqui. Então você está vendo aí esse 1 sobre 15, você está vendo essa exposição aí, é a exposição que o meu fotômetro deu. Agora vamos fazer a mesma coisa com flash. Então você viu como eu fiquei limitado, para eu fazer qualquer alteração de diafragma aqui, eu teria que aumentar a ISO, colocar mais luz, ou ter uma lente que fosse mais aberta ainda, que fosse mais clara, para pegar mais luz. E isso começa a me limitar, se fosse uma pessoa, ia ser pior ainda. Então se você lembrar naquele meu último vídeo da bicicleta lá, que é o celular, eu faço a foto final com o tripé, porque senão ia tremer. Agora eu vou trocar para o flash, e você vai ver as possibilidades que o flash vai me dar. Beleza gente, já troquei, fiz a troca aqui do LED para o flash. O flash está aqui, está na mesma posição, exatamente na mesma posição que o LED estava. Então galera, agora peguei o meu fotômetro, troquei aquela pontinha, porque agora eu vou fazer o flash. A velocidade vai estar em 125, ISO 100, e essa luz ambiente aqui não vai atrapalhar em nada, tá bom? Porque se você não sabe disso, por que a luz do flash não vai... Por que essa luz contínua, desculpa, por que a luz contínua que você está vendo aqui não vai influenciar na luz do flash, clica nesse vídeo aqui, que é a minha primeira aula de flash, e eu ensino isso para você. Então beleza, vamos ver aqui a nossa querida fotometria. O meu flash está em 1 barra 64, vamos deixar ver. Deu aqui, beleza, agora sim, deu 2.8. Então agora é só copiar aqui, 125 e f2.8. Vamos fotografar. Beleza, a imagem está super bem iluminada, mas se eu quiser fechar o diafragma, você lembra que com o LED eu não conseguia, quer dizer, eu consigo, mas aí eu ia precisar de um tripé, porque aí já ia começar a virar uma longa exposição, mas com o flash eu não preciso disso. Então eu vou fechar o diafragma aqui, um ponto inteiro, 1, 2, 3, f4. Vou fazer a mesma coisa no flash, tá? 1 barra 64, 1, 2, 3, 1 barra 32. Vamos fazer a foto. Você está vendo a foto aí, vamos fechar mais um diafragma, 1, 2, 3, 5.6. Vamos aqui no flash, 1, 2, 3. 1, 2, 3, f8 agora, 1, 2, 3. 1, 2, 3, f11, 1, 2, beleza, f1, 1.1 barra 4, agora o flash. 1, 2, 3, f16, 1, 2, 3, f2, f2 não, 1 barra 2. 1, 2, 3, 22, diafragma 22. 1, 1 barra 1 aqui, o flash na carga máxima. E beleza, a gente tem aí, você vê, várias fotos feitas com o ISO 100, velocidade de 125, só mudando o diafragma e a carga do flash. Então eu tenho o máximo de qualidade da minha câmera usando esse sistema aqui. Ah, Ronaldo, como eu posso fazer isso no LED? É que nem eu falei pra você, você vai ter que ter um tripé, colocar aqui, se você quiser, vamos supor que você quer fazer essa foto em f22. Eu nem sei quanto que daria em f22 aqui com esse LED que eu tenho, mas com certeza é uma longa exposição. Entendeu? Então assim, não é que não dá pra você fazer, só que o flash, ele é muito mais prático e muito mais poderoso. Você viu, eu fiz todas essas fotos aqui segurando na mão e todas elas pode ter certeza que não tremeu e eu não preciso apagar as luzes ambiente. Gente, vou mostrar pra vocês agora um teste que eu fiz na rua, tá? E aqui é pra mostrar pra vocês a diferença, né? Como o flash, ele vai além. Eu fiz foto com o flash no modo normal, né? Seria o seu modo de... Deixa eu colocar aqui na primeira foto. Seria aqui, ó, o modo de sincronismo normal, 1 barra 200. E fiz no High Speed Sync também. E depois eu fiz com o LED. Você vai conseguir notar a diferença. Aqui, vamos começar no modo normal. O modo normal é essas quatro fotos aqui. Então, lembrando, era 1 hora da tarde, tem muita luz, 1 hora da tarde, flash direto, não tem modificador nenhum e o LED também, não vai ter modificador nenhum. Então, presta atenção aqui, ó, F10, ISO 100, 1 barra 200. Você vai perceber que no flash normal eu não vou mudar a velocidade aqui, porque eu não posso. Só posso ir pra cima. Se eu colocar menos tempo aqui, vai entrar mais luz e não é isso que eu quero. Então, 1 barra 200, a única coisa que eu vou alterar aqui, ó, eu vou alterar o diafragma e vou alterar o flash. Então, toda vez que eu mudar o diafragma, eu vou alterar no flash pra compensar isso. Exatamente que nesse teste que você acabou de ver aí. Então, presta atenção, a primeira em F10, a segunda em F14 e a terceira aqui em F20. Repara numa coisa, olha a luz da flor. Em F14, em F20. A luz é a mesma. A única coisa que tá mudando aqui é a luz do fundo, é a luz natural, porque eu tô fechando o diafragma e tá matando ela um pouco. Mas como eu tô fazendo essa compensação com o flash, a luz vai permanecer igual. Presta atenção aqui, F29, exatamente a mesma luz do F20 e do F14. Daqui, não é igual, porque aqui já tá entrando um pouquinho de luz natural junto. Aqui já não, aqui a gente tem realmente a iluminação do flash. Agora eu vou mostrar pra vocês no High Speed Sync. Pra que que eu usaria o High Speed Sync nessa situação? Se eu quisesse o meu diafragma muito aberto, então, por exemplo, eu quero fotografar em 2.8, que é o que a minha lente vai. No modo normal do flash, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu teria que passar do sincronismo aqui. Aí eu não posso, porque senão eu vou fotografar a minha cortina. Isso você já sabe. Qualquer coisa vai ver minhas aulas de flash, que aí você vai entender o que eu tô falando. Então, aqui ó, em 2.8, agora a única coisa que vai ser alterada aqui, ó, é a velocidade. Eu não vou alterar o diafragma. tá? Então, 1 barra 2000, 1 barra 4000, e 1 barra 8000. Aqui a gente consegue perceber, ó, que muda um pouquinho a iluminação. Mas ainda assim, é a única forma que a gente consegue fotografar com o diafragma super aberto aí num sol de uma hora da tarde, que é um sol muito forte. Agora eu vou mostrar pra você a diferença do LED. Então, aqui é a foto com o LED. 2.8, 1 barra 2000. Agora, o que acontece? Se eu vou mudando a velocidade aqui, ou o diafragma, eu vou cortando luz da cena inteira, porque eu não consigo compensar no meu LED. Eu não consigo deixar ele mais forte, ele já tá no máximo, né? Então, quando eu vou fechando aqui, ó, mudando a velocidade, a foto vai ficando sub-exposta. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho esse controle aqui, ó, que nem eu tenho com o flash, ó. Ó, presta atenção. Agora aqui, ó. Pra eu chegar nesse nível aqui, ó, com o LED, eu não sei calcular pra você a potência que o LED tem que ter. Tem que ser um LED muito, mas muito forte. Reprodução de cor. Isso é muito importante, gente. A cor da luz vai influenciar diretamente no resultado final. Então, se você tiver um LED que ele é meio esverdeado, inclusive eu tenho um aqui que fica aqui no teto, que é a iluminação normal aqui, que ele é um LED muito potente, mas ele é meio esverdeado, fica meio feio. Se eu tiver um LED meio azulado, isso pode atrapalhar. Já esse aqui, esse aqui eu vou falar pra vocês, esse aqui é perfeito. Esse daqui, ele realmente, a luz dele é branca. Então, a reprodução de cor dele é igualzinha de um flash. E a gente sabe que a reprodução de cor de um flash é sensacional. Ó, pra você ter uma ideia, aqui ele tem o Kelvin aqui, ele é 5500 Kelvin. O flash normalmente é balanceado entre 5500 e 5600. Depende um pouquinho da marca, mas normalmente é isso daí. Então, os dois reproduzem cores, assim, de um jeito incrível. Então, vamos checar aqui os dois pra reprodução de cor. Check pros dois. Mas, gente, calma, porque assim, eu não sei o LED que você tem, eu só tô falando desse modelo em específico, porque esse daqui eu já usei e confio na reprodução de cor dele, tá? Existe muito LED aí meio vagabundo, que eu não falei pra vocês, verdeado, azulado, que não é muito bom pra reprodução de cor. Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui, que eu tava quase esquecendo, não esquecem que no próximo vídeo nós vamos fazer o unboxing e vamos começar a testar essa baita câmera da Nikon aqui, que é a D7000, foi uma das melhores câmeras crop do momento. Quando ela lançou, ela era a melhor. Peguei essa câmera aqui e nós vamos testar, pra galera que fala que eu sou hater da Nikon, tá aí ó, comprei uma baita Nikon aqui pra gente ter uma crop Nikon no canal. Então não percam o unboxing e o teste dessa câmera aqui. Como uma máquina de iluminar, o flash é muito mais eficiente, essa é a verdade. Bom, já deu pra você perceber que o LED é muito bom, mas ele não é pra todas as situações, então eu vou dar uma dica pra você que vai usar LED e uma dica... Bom, flash acho que não precisa que o meu canal basicamente é baseado em cima de flash, então é só você ver um monte de dica aí que eu dei ao longo do tempo no meu canal sobre flash. Em relação ao LED, qual é a melhor tática, qual é o melhor horário pra você usar LED? Eu indico o seguinte, que você use o LED num momento do dia que o seu LED é a luz mais forte. Você não vai conseguir completar com a luz do sol, a menos que ela já esteja um pouquinho mais fraca. Ou se você estiver num ambiente interno, que aí vai ser bem útil isso. Quem usa bastante o LED de uma forma bem legal é o Gui Rossi, eu vou deixar o canal dele aí, aparecendo aí em cima pra você clicar, ele usa bastante o LED de uma forma bem legal. Mas é isso, gente, o nosso flash ele é muito ignorante. Agora o recado final é o seguinte, você não deve, de hipótese alguma, de hipótese alguma, você não deve substituir os estudos do flash pelo LED. Pô, cara, tô com preguiça de estudar flash, então acho que vou comprar um LED porque deve ser mais fácil. Não cometa esse erro, por favor. Porque quando você aprende o flash, ele não é tão difícil quanto a galera erudita faz ele parecer. Não é. O meu canal tem várias dicas aí, só você revirar meu canal que você vai ver. É mais simples do que parece, ele é muito útil, como máquina de iluminar, o flash é muito mais eficiente pra gente que faz foto, tá? Não cometa esse erro, você vai estar retardando seus estudos no flash, aí você vai lá fotografando com o seu LED lá, pô, legal, meu LED, daqui a pouco você percebe a limitação do equipamento, você vê que não tem pra onde você correr, aí o que já era pra você dominar, você vai ter que começar agora. então não retarde seus estudos no flash, não substitua o flash, um speedlight, qualquer tipo de flash por um LED, você vai atrasar e mude seus estudos. Galera, fotógrafo preguiçoso não sai do lugar. Tem vários exemplos aí, você já deve ter cansado de ver pessoas que fotografam há anos, há mais tempo que eu, há mais tempo que você, há mais tempo que um monte de gente e faz aquela foto que parece foto de iniciante. É por causa disso, porque o cara é preguiçoso, porque a pessoa não estuda direito, a pessoa só fica nesse negócio de câmera e lente e esquece da parte de iluminação ou não estuda enquadramento, esse tipo de coisa. A pessoa não estuda, só comprou o equipamento, aí não importa, você pode ficar 20, 30 anos fotografando e não vai pra frente. Então fotógrafo preguiçoso não tem vez e eu espero que você não seja um desses. Bom, acredito que não porque você está tentando se informar, então você não é preguiçoso não. Então é isso, gente, espero ter te ajudado aqui na sua próxima compra. São duas máquinas de iluminar muito legais, então se você puder ter os dois, tem os dois aí. Eu, no meu caso, uma necessidade pra filmar, porque eu tenho que ter uma luz que vem aqui em mim e eu achei interessante comprar esse LED. Inclusive eu queria ter mais um dele que ele é muito bom. Mas é isso aí, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter te ajudado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele joinha e até um próximo vídeo aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho